Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje trouxe para conversar com vocês algumas fragrâncias docinhas aqui que uma fragrância lembra a outra, tá? Uma nota ou outra. Isso é coisa na minha pele, tá gente? Vocês aí podem discordar, talvez na pele de vocês também não dá certo, mas na minha pele uma notinha ou outra, essas fragrâncias, né? Uma lembra a outra. Começando aí com o Petite Libélule de Avon, que é um docinho, um floral adocicado que tem uma combinação suculenta da framboesa Fresh Delight, com caramelo amanteigado e também aroma de algodão doce, tá bom gente? É bem gostoso, bem gostoso esse bonitinho aí. E lembra as outras fragrâncias que eu trouxe aqui, tá? Um cheirinho docinho, um cheirinho agradável. E um outro também que eu achei assim na mesma pegada é esse Girl Power, que é um chegadinho aí, tá? Esse também é um frutal adocicado, tá? Tem aqui um milkshake de emoções, combinado com a alegria das frutas cítricas, envoltas a um coração floral cintilante com uma tonalidade cremosa. É um perfuminho gostoso, tem um toquinho do morango também, tá? Eu sinto o cheirinho do moranguinho bem gostoso aqui nesse perfuminho. E em algum momento, tá? Em algum momento, um aqui lembra o outro. Muito, muito, muito bom. Aí também eu trouxe esse bonito aqui, olha aqui, é o Crisca Choque. Também vai na mesma pegada aí, tá? Um docinho gostoso, um docinho que tem também essas notinhas adocicadas maravilhosas aí. E lembra na minha pele, no meu olfato, tá? Lembra um cheirinho aqui, lembra o outro, tá, gente? Maravilhosinho, gostoso, perfeito. Esse Crisca aqui, choque, é da Natura, tá? E um outro também que eu trouxe, que tem a mesma pegadinha aí, é esse bonito aqui. Até as cores se estão combinando aqui, tá, gente? O Nina Secrets de Eudora, tá bom? Esse bonito também aqui, que é um perfume aí, assim, que tem um certo romantismo também, tá? É por conta da doçura, né? Porque a maioria das fragrâncias adocicadas traz aí esse toque aí, a fragrância. Esse é uma fragrância oriental floral. Tem aí a doçura das notas de cereja, combinada com a flor de jasmin, e também tem avelã aqui nesse bonitinho. E o resultado fica um moderno e sofisticado. E traz, na minha, no meu olfato, traz aí, tá? Essa lembrança dos outros aí, tá? Assim, de algum momento, se parece um cheirinho com o outro. E um outro que eu trouxe também é esse aqui, olha. Aqui tem o cheirinho, né, adocicado, um cheirinho gostoso, um cheirinho de uma balinha geladinha, tá? Que é esse Dolce Color de O Boticário, que é uma releitura da fragrância do Dolce, né, gente? Esse perfuminho aqui, ele é, como eu disse, uma releitura da, né, da fragrância. Uma fragrância icônica, né, com misturas inusitadas da flor, pink peônia e o mousse de framboesa. Bem gostosinho, docinho, gostosinho, docinho, agradável, perfeitinho, perfeitinho. E eu super, é, acho, tá, gente? É, essas notas aí, parecidas, tá? Esses cheirinhos parecidos, um ao outro aí. Em algum momento, eles, eles se parecem. E por último, porém aí, não menos importante, Esse maravilhoso aqui, tá, gente? Que é o Viagem Encantada, da linha Dream, tá? De O Boticário, que também é um floral gourmand aí. É, um perfuminho, um perfume, pra mim é um perfume esse splash, tá, gente? Alegre, é, combina aí um toque adocicado do suspiro, com notas de pera caramelizada. Muito, muito gostoso, o meu preferido da vida, esse, esse splash aqui, maravilhoso, gostoso. E perfeito, tá, gente? Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, todos esses aqui, pra mim, um tem um aí, uma pegadinha do outro. E são perfuminhos gostosos, docinhos, confortáveis, usáveis aí, né? Nesse clima quente, qualquer um desse que você colocar, não vai sufocar, não vai irritar, não vai, é, invadir aí o olfato alheio, não vai incomodar. Perfumão, tá? E que pena, né, que eu ouvi rumores aí, que Boticário está tirando esse bonito aqui, tá, gente? É uma, realmente, uma pena, porque é um splash aí, que me encantou. Até o nome dele, né, é uma viagem encantada. Ele me transporta pra um lugar aí, bem gostoso, quando eu uso esse perfuminho aqui, tá? E foram esses, tá, os meus cheirinhos docinhos, que são aí parecidos, na minha opinião, tá bom, gente? E me contem aí, se vocês acham algum desses parecidos, ou também não, tá? Que eu gosto muito desse, de continuar esse papinho com vocês aí. Tchau, gente, até o próximo vídeo.